Olha só, eu estava aqui curtindo o laguinho, os peixinhos da gente. Isso aqui é um símbolo muito forte, porque no momento da pandemia, quando as crianças não podiam vir para o colégio, eu sentia a falta de cada aluno olhando nisso aqui. Eu estava curtindo agora. Aí lá vem o nosso querido Lucas, que está aí atrás das câmeras, dizer, Timacinho, vamos falar alguma coisa para a abertura do Encontro Cultural? Eu disse, caramba, o Encontro Cultural para mim é simbólico, sabe? Ele é perfeito nesse momento que nós estamos superando um a um. Cada desafio apresentado. É de uma alegria imensa que a gente está chegando nesse momento. A gente está vendo já o finalzinho do ano e mesmo com toda dificuldade, mesmo com todos os atrapalhos, as barreiras, os nossos alunos chegaram até aqui e fizeram trabalhos fantásticos. Eu estou muito feliz. Mais do que fazer a abertura nesse momento, eu quero deixar aqui meus parabéns para cada uma das famílias, para cada um dos alunos que deram tudo de si para fazer a sua parte, enfrentando todas as dificuldades. Muito obrigado a cada um de vocês. Vamos curtir agora esse encontro que é a fulminância, mas mais que a fulminância de um projeto de pedagógio, é, na verdade, a prova cabal do que nós somos capazes de fazer. Muito obrigado. Olá, família divina. Sejam todos bem-vindos ao Encontro Cultural 2021. Aqui com as turmas do quinto ao nono ano, que fizeram com tanta dedicação, junto com a nossa equipe de comunicação e arte, todos os professores orientadores dos projetos. Vieram ao estúdio, prepararam este momento com muito carinho para vocês. Gostaria de parabenizar a todos e desejar que, juntos, em família, possam curtir este momento. Muito obrigada. Tenham todos uma boa noite. Olá, família divina. Como vocês estão? E aí, pessoal? Tudo certinho? Bem-vindos aqui a mais um Encontro Cultural. Eu sou o Leandro Alecrim. Estou aqui com ela. Maiara Oliveira. Estamos aqui hoje para acompanhar vocês nessa jornada de conhecimento que os nossos estudantes prepararam para nós. Bora lá? É, vamos nessa, vamos nessa. Só quero te lembrar, rapidinho, que a gente está fazendo virtual ainda para ficar tudo mais seguro. É uma pena. Eu sei que é muito triste, mas vamos fazer assim, voltando aos pouquinhos, para ficar tudo seguro nesse momento de pandemia, não é não? Mas a gente se preocupa muito com isso por aqui. Tá bom? E eu vou te contar, Alecrim, foi lindo ver a dedicação que eles tiveram para que esse trabalho saísse dessa maneira tão bonita como vocês vão acompanhar. Ah, eu estou bem ansioso para assistir tudo isso. E eu vou te falar rapidinho aqui, que o tema gerador desse ano é o Recriando a Realidade, Possibilidades e Desafios, que se encaixa muito nesse momento que a gente está vivendo, a gente viveu esse ano, viveu ano passado. Não é não, mãe? É, pois é, Alecrim. E não está sendo fácil, mas graças a Deus a gente está conseguindo passar por isso e superar. Então, bora sim, bora começar pelos estudantes do quinto ano sobre o direcionamento das professoras Maria Fernanda Marinho e Priscila Klein. Sabe qual foi o tema deles? Desafios da pandemia e a arte de se reinventar. O ser humano encontra oportunidades de crescimento intelectual e social. Bom, e a gente se reinventou nessa pandemia. Vamos acompanhar o trabalho? Bora simbora! Vamos nessa! Em diversos momentos da história, a humanidade foi passando por sérios problemas. Houveram guerras, fome, desastres naturais e pandemias. E apesar do sofrimento que essas situações causaram, a humanidade encontrou, em meio à crise, soluções e possibilidades que os momentos de tranquilidade não funcionaram. A penicilina, por exemplo, um antibiótico, foi frito da experiência adquirida na Primeira Grande Guerra Mundial, na qual muitos combatentes morreram em consequência de infecções e enfermeiras profundos. Sem falar nas vacinas, em tantas outras conquistas da humanidade, que surgiram na minha grande dificuldade. Do mesmo modo, percebemos que, apesar de sermos crianças, não foi possível notar as dificuldades que a pandemia nos trouxe. Mas também, com um coração cheio de esperança, no nosso futuro podemos ter novidades, possibilidades e conquistas. Nosso trabalho é sobre ter esperança no futuro pós-pandemia. A superação dessa enorme crise gerada pela pandemia envolve uma radical mudança a divisão de mundo e de racionalidade. E são nesses momentos históricos que temos a obrigação de refletir, de ousar e de nos levantar para a construção de algo verdadeiramente novo. As janelas de oportunidades trazidas pela história não devem ser desperdiçadas porque o mal-estar da nossa civilização não acabará mera e simplesmente com o fim da pandemia. Na preparação para este trabalho, tivemos a oportunidade de assistir a um filme que nos inspira a lutar e superar momentos difíceis. Assistimos ao filme Togo. Esse filme nos ensinou bastante sobre não desistir e aprendermos a buscar as soluções. Conta a história de um cão líder de trenó e o seu dono, que em meio a uma epidemia se empinharam para salvar aqueles mais atingidos. Aprendemos que muitas vezes será difícil, mas valerá para se dedicar e ter esperança. O médico foi um profissional muito importante na pandemia, porém, foi e ainda está sendo muito desgastante pelo alto índice de contaminados e também pelo fato que muitos ainda precisam de tratamento médico, uma vez que muitos vêm sofrendo com as sequelas que a doença deixou. Os impactos na medicina, falta de recursos para trabalho, excesso de trabalho, isolamento dos familiares e risco alto para a contabilação. O comércio. O comércio foi essencial para que pudéssemos combater o bicho, pois, através da venda de produtos essenciais, como, por exemplo, materiais de limpeza e higiene pessoal, conseguimos diminuir a propagação do vírus até a chegada da vacina. Porém, muitos comércios deixaram de existir, já que não conseguiram se manter diante do tempo prolongado, que não podiam ter suas atividades normais. Os impactos no comércio foram a falta de recursos para pagar os funcionários e outras despesas. Teve também as dívidas altas que a pandemia deixou e o encerramento das empresas. Os artistas, principalmente os populares, atores de teatro, cantores e músicos de restaurante, bares e círculos foram profundamente atingidos, ficando sem ter os mesmos riscos de alcançar o público que os remunerava. Outro grupo de profissionais que sofreram grande impacto foram os profissionais de eventos, pessoas que trabalham organizando shows, festas e casamentos. Esses eventos foram cancelados e impossibilitados de acontecer, fazendo com que vários profissionais perdessem suas fontes de rendas. Quantos caos fechados do conhecimento me deu para a internet? Professores tiveram de migrar suas aulas presenciais para as telas e essa é uma tendência que deu para ficar principalmente dos adultos. Muita gente vai usar o tempo livre e sempre exerce se locabilizando a cidade em conhecimento e aperfeiçoamento profissional. Com isso, cursos online ganham espaço. O seu doctoral, sem dúvida, foi um dos mais impactados pela crise do problema e talvez seja quem mais vai demorar para se adaptar aos novos tempos. Os músicos encontraram um refúgio na internet, ainda que para os menos conhecidos seja mais difícil monetizar o trabalho. Pintores, artistas, plásticos e artesãos têm um aliado no comércio online. Alguns colocam projetos em plataformas de financiamento coletivo com bons resultados. Entregadores. Nós continuamos nos entregadores e também vivemos mudanças em frente na sua rotina. com a chegada dos aplicativos. Se antes, muitos ficavam parados na porta de restaurante, hoje podem prestar serviço para números infinitos de estabelecimentos. Seja para levar o almoço, entregar um documento ou a entrega de um produto comprado na loja física. Profissionais de educação física. Com mais tempo em casa, é comum que as pessoas se preocupem com a saúde física. Fazer exercício dentro do lar passou a fazer parte da rotina de muita gente. mas todo mundo sabe que é difícil ter uma boa atividade sem a ajuda de um profissional. E nos últimos meses, muitos professores e personal trainers estão atendendo pela internet. Essa está entre as profissões que devem ganhar força nos próximos anos com o aperfeiçoamento das aulas online. Várias pessoas que não podiam ir para a academia porque estavam fechadas durante a pandemia, começaram a fazer exercício físico e assistir aulas de educadores físicos em casa. Pois assim, elas conseguiam se exercitar com a instrução de profissional mesmo da sua casa. Durante a vida, muito se falava sobre as tecnologias futuras. Porém, esse futuro teve que ser adiantado por causa da pandemia. Nos tempos da quarentena, tivemos que nos reinventar para que as pessoas pudessem trabalhar, alimentar-se, conviver e encontrar a cura. Em meio a tudo que se passou, vimos o surgimento ou a ascensão de muitos profissionais, pessoas que encontraram um desafio na dificuldade, um caminho novo, uma solução, uma necessidade para ser atendida. Vimos a ascensão de profissionais como os influentes digitais que já existiam, mas começaram a ganhar respeito e importância no cenário econômico, cultural, comercial e até mesmo político. Vimos também que a forma de comercializar ganhou uma nova via, que embora já existisse, tem se tornado cada vez mais preferível e segura o comércio pela internet. Vimos o surgimento de novos profissionais como o orientador para o trabalho remoto, o desenvolvedor de aulas para educação à distância e online, o personal trainer online, o analista de soluções de alta conectividade, e o administrador de conectividade, e quantas que ainda estão surgindo e que no futuro próximo serão reflexos positivos de tudo que estamos passando. O que é mais importante em nenhuma crise? Ter esperanças em guias melhores. Ter determinação para seguir buscando superar as dificuldades. Ter resiliência para se adaptar a mudanças. Ter amor próximo e não se colocando no lugar do outro. Saber transformar o problema em oportunidade. Refletir sobre as suas ações. Nunca perder a fé em Deus, pois com Ele tudo é possível. Perceber a importância de conviver mais com a família. Viver em união e comunhão. Levantar sempre que cair. fé, amor, esperança, determinação, resiliência, fraternidade, oportunidade, geração, coragem, persistência, motivação, calma, dedicação, vida, gratidão. Legenda Adriana Zanotto 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 de perigo. O medo também nos auxilia em situações de riscos, desde que ele não impeça de realizar missões. No dia de seu aniversário, celebrado em um parque com os familiares, uma garota se sente só por não ter amigos. É tão ruim não ter amigos. Ao longe, um grupo observa a triste cena. Deve ser difícil passar o aniversário assim. Sim, realmente é muito triste a caminhar. Eu tive uma ideia. E se a gente fosse comemorar junto com ela? Isso mesmo, ela não ia se sentir tão sozinha. Eu não concordo, cara. Não vou falar porque eu não conheço. Então fique aí. A gente vai até lá. Todos saem e deixam o outro de lado, já que ele não quis ajudar e se aproximou da garota solitária. Ela fica surpresa. Oi, qual o seu nome? Luísa. Oi, Luísa. Quer ser a nossa amiga? Sim, claro. Que bom. Agora vai dar para a gente conhecer melhor. O outro amigo, que não queria se aproximar da garota, acabou percebendo o quanto é difícil a solidão. Ele resolve se unir aos outros e todos o acolhem. Juntos, eles cantam parabéns para a nova amiga. Como vocês observaram, a amizade representa afeto, confiança e proteção entre pessoas que são leais e se importam umas com as outras. A amizade é importante, pois vai além de concordar com o que o outro diz. Um amigo de verdade quer sempre o seu bem e está sempre por perto. E a solidão? Ela pode acontecer mesmo quando estamos com várias pessoas ao nosso redor. Ela traz uma sensação de isolamento e vazio. A solidão é um sentimento muito doloroso que interfere o bem e o chá de cada um. Como superar esse vazio? O necessário é caminhar, fazer novos amigos e conversar com seus familiares sobre. E se necessário, buscar a ajuda de um especialista. Em um colégio, duas alunas organizaram uma companhia para arrecadar brinquedos e doar em comunidades carentes no dia das crianças. Amiga, vamos falar com o Paulo e perguntar se ele pode doar algum de seus brinquedos. Isso mesmo, Lara. Boa ideia. Ele é um dos alunos com mais recursos. E as garotas buscam a ajuda do colega. Oi, Paulo. Como você sabe, nós estamos organizando uma campanha para doar brinquedos às crianças que não têm as mesmas condições que nós temos. Pois é. Você quer participar? Não. Meus brinquedos são caríssimos. Eu não tenho culpa se essas crianças não têm sorte. As meninas ficam tristes e desapontadas, mas seguem com seu objetivo. Enquanto isso, na saída do colégio, Paulo se depara com a cena comovente. Uma criança carente sentada na calçada brincando com uma latinha. Ele fica pensativo e resolve voltar atrás. Pede desculpas às colegas e decide doar os seus melhores brinquedos. Altruísmo, também conhecido como sinônimo de solidariedade, significa em um ser humano destinado a ajudar outra pessoa. Mas que é claro, ela primeiro precisa estar bem consigo mesmo antes de ajudar a outra pessoa. Já o egoísmo é quando a pessoa pensa só em si mesmo e nunca para para pensar nas outras pessoas. Para lidar com o egoísmo, você precisa reconhecer que precisa de outras pessoas para realizar as pequenas ações. Certo dia, dois colegas estavam na sala de aula prestes a realizar uma prova de matemática. Um deles, Carlos, demonstrava insegurança. Então, sua colega Rani aproximou-se, percebendo o desânimo do outro. Oi, Carlos. Por que está com essa expressão tão triste e desanimada? Por que ter a prova de matemática hoje? Estou com medo de tirar a nota baixa. Estudei muito, mas estou com um sentimento ruim. Não tenha medo. A professora explicou o conteúdo e estudamos. Tenha confiança em si mesmo. Você é capaz. Estou inseguro, mas você está certa. Vamos revisar o conteúdo juntos? Vamos sim. Uma hora depois, a prova é aplicada. Carlos pratica autoconfiança. Na semana seguinte, a professora entrega os resultados e Carlos fica feliz por tirar nove. Ele sorri e comemora. Também agradece Rani pelo incentivo. Como percebemos na cena apresentada, a autoconfiança é a habilidade que se tem de acreditar que você é capaz de realizar algo da melhor forma possível. Mas fique ligado, a autoconfiança acaba sendo ruim. Procure saber suas limitações. A insegurança, por sua vez, está relacionada ao medo e incerteza. É o sentimento de mal-estar ou nervosismo que nos torna vulneráveis. Então, como lidar com isso? Pessoas inseguras precisam aprender a administrar melhor seus sentimentos, talvez com a ajuda de um especialista, e descobrir como lidar com essas questões a partir do autoconhecimento. Vamos assistir Venom. Não, faz tempo que eu quero assistir Cruella. Mas eu não gosto de Cruella, vai ser Venom e pronto. Mal entramos no cinema e vocês já estão brigando? Tem mais gente vendo Cruella do que Venom. Quer saber? Eu vou pegar uma pipoca. Uma pipoca, por favor. Doce ou salgada? Salgada. Com licença, posso dar uma sugestão? Que tal vocês assistirem a Família Adams? Assim não brigam. O moço sugeriu que a gente assistisse a Família Adams 2. Pois é, assim vocês não brigam. Na cena apresentada, vimos a importância da calma em situações de crise. A calma é um estado de tranquilidade, de pouca tensão física ou mental, sensação de relaxamento e domínio nos próprios impulsos, que também significa serenidade. A raiva é o oposto da calma e nos faz mal. Ela é a resposta a situações de ameaça, sejam elas reais ou imaginárias. Costuma surgir quando você se sente ameaçado, frustrado ou injustiçado. Como controlar a raiva? Podemos usar algumas distrações, como jogar jogos, escutar músicas. Também podemos beber um copo d'água, respirar fundo e evitar falar com pessoas nesse momento para não descontar as nossas satisfações nelas. entre outros mestres. No Natal, Pedro aguarda ansiosamente o momento da entrega dos presentes. Ele está convencido que ganhará dos tios um iPhone. Tomara que eles cheguem logo com o meu iPhone. Feliz Natal, sobrinho. Você nem imagina o que nós trouxemos. Espero que você goste e compramos com carinho. Ao receber carrinhos simples, Pedro fica frustrado mas disfarça até que chega seu amigo Davi. E aí, cara, vamos jogar? Não estou afim, Davi. Fui mal. Qual o problema? É que meu xe ainda acha que eu sou criança e me deram esses carrinhos. Eu pensei que ia ganhar um iPhone. Eu entendo que você ficou frustrado com isso, mas há tantas crianças que passam na torta sozinha. É melhor a gente agradecer pelo que tem. Na próxima você consegue, cara. E com a ajuda do amigo, Pedro se torna uma pessoa resiliente. A cena representa sobre a resiliência e frustração. A resiliência é a capacidade de superar obstáculos e passar por momentos difíceis. Já a frustração de estado emocional que acompanha a interrupção de um comportamento motivado. Pedro esperava receber algo e isso não foi possível. Então ele se frustrou. Como lidar com isso? Ter em mente que nada é pessoal, colocar-se no lugar de outras pessoas, responder de maneira paciente e respeitar aos outros demais. Enfim, buscar soluções para os problemas. Ao perder o emprego, um rapaz humilde resolve ir às ruas pedir ajuda quando se aproxima de um homem arrogante. Senhor, fui demitido e estou em situação muito difícil. Poderia me ajudar de alguma forma? Mas o homem finge não ouvir o que o rapaz está dizendo e este insiste. Por caridade, senhor. Eu não falo com gente do seu nível. Se perdeu o emprego, pôs bem feito. Vai procurar outro. Um garoto que caminhava até o colégio viu a cena e ficou indignado. Por que você está fazendo isso com ele? Ele só pediu sua ajuda. Não precisa maltratá-lo. O homem ignora os dois e segue seu caminho. Não fique triste. Eu divido o meu lanche com você. Muito obrigado, menino. Semanas depois, o rapaz ganhou um emprego novo e o garoto continua a compartilhar aquilo que aprendeu. O amor é o próximo. Fica claro que ser humilde é agir com simplicidade e não se sentir melhor que os outros, né? Pois é, mas a rodança é exatamente o contrário. Ela faz com que a pessoa se sinta melhor e acaba desprezando as suas semelhantes. A única forma de corrigir isso é mudar o foco, aceitar as diferenças, ter compaixão e ouvir o que o outro tem a dizer. Assim, o mundo se torna bem melhor. Como nós vimos, o ser humano expressa várias emoções de acordo com as situações que ele vive no dia a dia. Essas emoções se transformam em sentimentos, sendo o maior deles o amor. O amor é um sentimento nobre, ele demonstra carinho, afeto e cuidado. Ele vence qualquer obstáculo. O amor ágape, por exemplo, é um tipo de amor incondicional e que não se espera nada em troca. Para que possamos viver em um mundo melhor, devemos amar o próximo e ter empatia. Assim, seremos mais felizes. Como Mariana falou, o amor é um sentimento nosso nome. A ausência dele nasce de vários motivos mal compreendidos. As pessoas estão cada vez mais individualistas, buscando se beneficiar sem olhar o próximo. Estamos vivendo momentos tão difíceis, momentos de insidurança e de medo, mas precisamos saber que esses momentos são passageiros e não eternos. Por isso, devemos seguir em frente na esperança de dias melhores e, é claro, aprender ao mal próximo. Essa é a grande lição. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Ai, amei. Muito lindo ver eles atuando, né? Bota uma carinha apaixonada aí pra mim, por favor. Caramba, realmente muito massa. E a gente é feio de emoções, né? Eu aqui tô alegre, tô cheio de positividade, eu tô até errando a palavra positividade, mas tô cheio. É, pois é. Mas bora dar continuidade, né? Alecrim, você sabia que até jornal a gente gravou aqui? Sério? Exatamente. Com bancada, telão e tudo mais. O estúdio DM não é fraco não, minha gente. É não. E quem fez isso, ó, foi os estudantes do sétimo ano sobre o direcionamento das professoras Nária Viana, Rousa e Thay Batista. E o tema escolhido pela sala foi Desafios de uma nova vida. E essa nova vida é esse novo normal que estamos vivendo hoje em dia, né? Então bora lá assistir. Boa tarde, gente. Hoje estamos aqui para apresentar o que os nossos alunos do sétimo ano refletiram e vivenciaram durante a pandemia. Eles foram para as ruas para saber a opinião da população. Sabemos que muita coisa mudou na pandemia e continua mudando. Vamos escutar os nossos telespectadores. Os impactos da pandemia no meio ambiente. Chamo agora Clara Minola, nossa correspondente, que traz informações preciosas sobre os impactos da pandemia no meio ambiente e como as pessoas perceberam essas mudanças. Olá, Naira. Agora estamos aqui com a médica Mariana Glória pois ela encontrou um grupo de capivaras aqui na beira do rio Capibaribe, aqui na Ilha do Leite, no estado de Pernambuco. Olá, Mariana. Oi, Clara. Hoje mais cedo encontrei um grupo de capivaras perto do Hospital Português. Elas estavam com o estado meio depilitado porque elas haviam perdido seu habitat. Mas, Mariana, me conta, por que essas invasões acontecem? Porque o habitat delas estava sendo desmatado e elas vieram para cá. Olá, Naira. Boa tarde. Estamos aqui novamente com a estudante veterinária Eloísa Rodrigues na Floresta Amazônica pois ultimamente aconteceu muitos desmatamentos nessa região. Olá, Eloísa. Oi, Clara. É muito triste ver que o desmatamento na Amazônia foi o maior nos últimos 10 anos e aumentou principalmente agora na pandemia e a área mais desmatada foi a região sul do local. Ah, entendi. Mas, Eloísa, me conta, qual foi a porcentagem desmatada nessa região? Foram desmatados 629 quilômetros o que equivale a 17% do local e dessa quantidade a 300 mil foram desmatados nos últimos 20 anos. Oi, Naira. Boa tarde. Estamos aqui no estado do Mato Grosso com a estudante Maria Eloísa Veras no Bioma do Pantanal pois ultimamente aconteceu muitas queimadas por essa região. Olá, Eloísa. Oi, Clara. Realmente aconteceram muitas queimadas por aqui por conta do agronegócio e do desmatamento. Mas, Eloísa, me conta, alguma espécie foi extinta ou com risco de extinção? Felizmente, nenhuma espécie foi extinta, porém, existem algumas espécies com risco de extinção. Por exemplo, a arara azul, a anta, a onça-pintada e o lobo-guará. Ah, é uma pena. Obrigada, Eloísa. Agora com você, Naira. Agora a gente vai falar sobre o marketing na pandemia. As empresas precisaram se reinventar nessa pandemia, né? Sites, aplicativos, Instagram. Pedro, conta mais pra gente sobre isso. Oi, Thay. Estamos aqui com o Pedro Luiz, de Heitor, do ramo do marketing digital. Eu queria convidar os dois pra cá. Boa tarde, Heitor. Eu queria saber por que o marketing digital se intensificou na pandemia. Primeiramente, boa tarde, Pedro. A principal causa do marketing digital ter se intensificado na pandemia foi porque uma grande parte das empresas do Brasil mudaram para o digital, mais especificamente, 80%. Outra coisa que se intensificou muito no marketing digital foi a procura dos consumidores por um produto muito conhecido, os famosos cursos online, principalmente os que ensinam idiomas novos para elas. Muito obrigado. agora vamos com o Pedro Luiz. Pedro Luiz, eu queria saber quais foram os motivos que levou o marketing digital a intensificar na pandemia? As grandes empresas se adaptaram para a forma digital porque tinham que se adaptar aos novos tempos para não falir. E uma das coisas mais pesquisadas pelas pessoas em casa é o curso online, que a pessoa quer aprender novas coisas, uma forma de vida diferente. Muito obrigado. Agora é com Naira. Pois é, agora é um assunto muito sério que vem trazendo muitos problemas, não só no Brasil, mas no mundo. A depressão, a ansiedade são doenças que aumentaram muito o seu índice nesse período. como anda a nossa população? Fala pra gente, Karen. Oi, Rousa e o público. Hoje vamos falar sobre as doenças causadas pela pandemia. Estamos aqui com um adolescente que sofreu depressão durante a pandemia. Oi, meu nome é Mariane e infelizmente eu perdi minha mãe no meio da pandemia e desde então sofri depressão. E o que você sentiu? Quais foram os seus sintomas? Fiquei com sentimentos pesados e negativos. de esperança e com sensação de vazio e amargura. Me senti sozinha e fiquei com transtorno de sono. Já que tocamos no assunto de transtorno do sono, vamos falar sobre o que a Eduarda sofreu. Eu passei por isso porque eu mudei de emprego no meio da pandemia e aí mudou totalmente a minha rotina. Agora que já falamos sobre transtorno do sono e depressão, vamos falar sobre um pouco do que o Fernando passou. Durante a pandemia não tinha hora para acordar, todos os meus dias eram iguais. A partir disso eu comecei a ter credenciidade. Agora ficamos com você, Rosa. O uso demasiado das tecnologias. Falando sobre o uso de tecnologia, também foi um aliado e um vilão, pois falar sobre horas e horas que utilizamos os celulares, uma, duas, três, às vezes nem sabemos contar quanto tempo a gente fica conectado. É com você, Laura. Como as pessoas usam a tecnologia na pandemia? Estou aqui com dois alunos para entrevistá-los e são eles, Daniel e Manuela. Primeira pergunta, qual é o lado bom da tecnologia? Eu acho que pode facilitar muito a nossa vida, nos afazeres, no estudo. é principalmente importante para a vinculação de informações. Segunda pergunta, como você acha que a tecnologia impactou ou ajudou na comunicação? Podemos assistir aula em tempo real, assistir lives, isso é impressionante. Acho que ajudou a nos comunicarmos em tempo real. Última pergunta, quais foram as áreas que a tecnologia mais impactou na pandemia? A medicina. Entretendimento online. Ok, Naira, é com você. E os acidentes na pandemia? Crianças dentro de casa, sem afazeres, causam muitas vezes os acidentes domésticos. Em 2020, não foi diferente. Fala, Carol, o que tanto aconteceu nesse período tão crítico das nossas vidas? Estou aqui com a doutora Júlia Pérez, que vou entrevistar sobre os acidentes tomésticos na pandemia. Doutora, como a pandemia influenciou no aumento dos acidentes tomésticos? Primeiramente, bom dia a todos. Bem, os acidentes tomésticos cresceram 30% durante a pandemia, isto porque as pessoas passaram a ficar mais tempo dentro de casa. E quais tipos de acidentes prevaleceram na pandemia? A maioria dos eventos envolve lesões na mão causadas por queimaduras devido ao 70%, quedas e cortes. Muito obrigada, doutora. E agora estamos aqui com um casal de pais, Maria Cecília e Benjamin Pedro, para saber como eles estão lidando com esses acidentes. Bom, por causa da pandemia não estamos deixando nosso filho sair para brincar ou passear. E também estamos sempre supervisionando ele. Depois de qualquer discurso, ele já se acidenta. Se algo ocorrer e vocês tiverem sem acesso a primeiros socorros, o que fazem? Primeiro tentamos acalmar ele e depois tentamos fazer que a dor passe até a ambulância chegar. Para evitar que algo aconteça, como vocês se previnem? Tentar deixar ele intertido com alguma coisa e distância de objetos tóxicos, cortantes ou inflamáveis. Muito obrigada, Paz. E agora voltamos com a Naira. Como tudo, neste curto, porém longo espaço de tempo, mudou a nossa rotina Tivemos que nos adequar a novos hábitos para conviver e superar esta fase tão difícil e desafiadora. Pietra, que novos hábitos tivemos que inserir na nossa realidade? Obrigada, Ruzi. Hoje eu vou entrevistar Tainá Gomes, diretora-geral do Colégio Vídeo Mestre, Heitor Paz, professor da UFPE e Juliana Valentina, da Secretaria de Estado de Pernambuco. Bom, vamos começar com a nossa primeira entrevistada do dia. Tainá Gomes. Bom, olá, boa tarde, Tainá. O que você acha sobre o uso de álcool? Oi, Pedro, boa tarde. A gente precisou se adaptar às novas condições de higiene. Uma das novas atitudes foi o uso do álcool no dia a dia. Segundo a OMS, o álcool é muito eficiente na desinfecção da pele e objetos. Certo, Tainá, obrigada. Agora com o professor Heitor Paz, da UFPE. Olá, boa tarde, Heitor. sobre a máscara. O que você acha e qual a importância? Boa tarde, Pietra. Eu acho muito importante o uso da máscara porque me protege e protege os outros do Covid-19. Certo, Heitor. Obrigada. Agora, nossa última entrevistada do dia, Juliana Valentina, da Secretaria está de Pernambuco. Olá, Juliana, boa tarde. Sobre o afastamento social, como é que ele está nesse ano? Bem, Pietra, com a melhora da pandemia em 2021, o isolamento social acabou, mas temos que continuar com algumas normas de segurança. Por exemplo, o uso da máscara em lugares públicos, sempre está usando o álcool em gel e o distanciamento de um metro. Certo, Juliana, obrigada. E esse foi o jornal de hoje, obrigada pela sua atenção. O que afetou o meio ambiente? Nas ruas, o silêncio reinou. Nas matas, nos campos, ouvia-se o canto dos pássaros. Modificou-se o ambiente. Poderíamos mantê-lo assim para termos uma tentativa de diminuir o efeito estufa. Rafael, conta para a gente que melhoras foram percebidas. Olá, Naira. Com a baixa atividade humana nos últimos meses, alguns impactos positivos foram identificados no meio ambiente. Com o isolamento social, as taxas de poluição do ar diminuíram ao redor do mundo. Estamos aqui na Universidade Federal Rural de Pernambuco com o pesquisador da área de meio ambiente, Júlio César, que vai nos dar mais informações. Recebemos alguns dados vindos de Nova York, onde os níveis de carbono caíram em mais de 50%, abaixo da média. Da China, informaram que com o cancelamento de lojas e indústrias, fez com que houvesse menos de 25% de emissões de dióxido de carbono. Naira, a pandemia da Covid-19 também trouxe consequências ruins, como o aumento do lixo. O nosso especialista Raul Lira nos dá mais detalhes. O crescimento do lixo ocorreu devido ao uso de máscaras e luvas descartáveis. O lixo doméstico e o lixo hospitalar são a maior quantidade. O lixo doméstico cresceu entre 15% e 25% no Brasil. É, Naira, a pandemia trouxe consequências positivas no geral. Entretanto, não conseguiu romper o consumo exagerado, que é a maior fonte de poluição no meio ambiente. Naira, agora vamos falar com o nosso correspondente que está na Índia, Arthur César. Arthur, como é que está a situação do ar por aí? Aqui na Índia, o Conselho Central de Controle de Poluição verificou uma grande mudança na qualidade do ar. até os moradores do norte do país estão conseguindo ver o Himalaia a 200 quilômetros de distância pela primeira vez em 30 anos. E lá na Itália, as mudanças foram observadas nas águas. Os canais de Veneza estão mais limpos e cristalinos. Após a quarentena, golfinhos foram filmados no porto de Cagliari. Todos dentro de casa. Percebemos que o índice de violência dentro de casa aumentou no último ano. Uma em cada quatro mulheres acima de 16 anos diz ter sofrido algum tipo de violência ou agressão. Luca, conta pra gente como as pessoas estão analisando esse isolamento e por que aumentou o índice de violência. Boa tarde, Naira. Então, desde o início da pandemia, nas primeiras semanas já ficou clara a relação entre o isolamento social e o aumento das taxas de violência domésticas no Brasil. E algumas autoridades já haviam previsto isso devido à crise da ebola que apresentou algumas características semelhantes. E agora eu vou chamar o doutor Miguel que acompanhou isso desde o início. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Luco. Boa tarde a todos. Segundo os dados, houve um aumento de mais de 50% nos números de denúncias desde o início da pandemia. Então, Naira, agora é com você. Agora a gente vai falar um pouco de entretenimento. As lives... Bom, virou moda, né? As pessoas começaram a curtir seus contores prediletos pela internet. As lives começaram a invadir as casas das pessoas para divertir, proporcionar lazer. As famílias que estavam em quarentena. Fala pra gente, Lara, como as pessoas se adaptaram a ver seus shows em casa. Oi, Thay. Hoje estamos aqui com três organizadoras de lives. Vamos começar falando com Luana. Luana, como surgiu a ideia de fazer lives? Bom, com a quarentena as empresas viram uma oportunidade única de impulsionar as transmissões ao vivo pela web. Certo. Mariana, o que as lives permitem? As lives permitem que os cantores se tornem fonte de inspiração e notificação. Vamos seguir agora com Clara Bispo. Clara, quais benefícios uma live pode trazer? Ela traz entretenimento e com isso as pessoas liberam endorfina. Endorfina é o hormônio da felicidade. É isso. As lives favorecem o entretenimento para as famílias sem sair de casa. Segue com você, Thay. Os preços sobem diariamente, afetando uma parte da nossa população. Os salários ficam cada vez mais defasados. Como será que a população está conseguindo se manter? Rebeca, como anda a nossa economia em tempos de pandemia? O que as pessoas têm feito para equilibrar o orçamento? Hoje estamos aqui na presença do dono do Pires Restaurante, um restaurante que ficou muito famoso nesses últimos tempos. Você optou pelos sites online, certo? Por quê? E quais as suas vantagens? Boa tarde. Eu decidi utilizar os sites online para ser mais prático para meus clientes. E uma das vantagens é que evita aglomeração em meu estabelecimento. É, realmente é muito triste de pensar que muitos restaurantes e lojas fecharam as postas porque os donos não pensaram na opção dos sites online. Agora, estamos na presença de Thaís Rufino, uma dona de casa que foi afetada pelo aumento do preço dos produtos. Como você lidou com isso? Boa tarde. Então, como eu não moro sozinha, moro com a minha irmã, acabou que não foi tão difícil comparado com muitas pessoas que vivemos por aí. Mas claro que tivemos algumas dificuldades. Você teve que mudar algum de seus hábitos no dia a dia? Sim, minha irmã adora comer algumas besteiras e salgadinhos quando pode. Mas com o aumento de preço tivemos que parar com esse hábito. É, realmente deve ter sido muito difícil para algumas pessoas. Muito obrigada pela presença de vocês dois aqui no estúdio. Foi isso. É com você, Naira. Então é isso, pessoal. Na esperança de dias melhores e em futuro próximo, buscamos ter contribuído de alguma forma para sanar as suas dúvidas. Algo a acrescentar? Está aí. Bom, eu desejo que 2022 seja muito melhor para todos nós. Vamos lá. Até lá, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Rapaz, que super produção, viu? Essa galera para o jornalismo tem jeito. Tem jeito. Gostasse da bancada? Eu disse, o estúdio DM não é fraco não, gente. Estou vendo, viu? Então a gente vai continuar. Eu já quero ver o resto. Agora com as turmas do oitavo ano sobre o direcionamento dos professores Breno e César e Mardoc e o tema é Um Mundo, Muitos Mundos. Bora sim, bora assistir. O tema Um Mundo, Muitos Mundos foi inspirado na declaração da ONU para o ano de 2020, na qual organizações de catemáticas devem ser pensadas por toda a sociedade, com o objetivo de encontrar soluções para problemas reais. Notamos que a falta de uma saúde de qualidade não é um problema apenas aqui no Brasil, mas é algo que atinge o mundo todo. Alguns desses problemas são alta taxa de mortalidade infantil, abuso de álcool e utilização de drogas, epidemias de doenças facilmente transmissíveis como as ISTs e COVID. Nosso objetivo é assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. Quase 11 milhões de crianças ao redor do mundo ainda morrem por doenças inevitáveis ou tratáveis todos os anos antes de completar cinco anos. Uma melhoria na atenção pré-natal é medida prioritária para a redução dessa mortalidade, assim como o melhor atendimento ao parto, acesso ao saneamento básico e aumento de campanhas de conscientização sobre a importância da vacinação. Apoiar a pesquisa e desenvolvimento de vacinas e medicamentos para as doenças transmissíveis e não transmissíveis que afetam principalmente os países em desenvolvimento e proporcionar o acesso a medicamentos e vacinas essenciais a preços acessíveis. Uma referência mundial importante é o SUS brasileiro, que oferece atendimento de serviços de saúde a todos os indivíduos da população. Ele é responsável pelo controle de qualidade de água potável, fiscalização de alimentos nos supermercados, campanhas de vacinação, doação de leite humano, quimioterapia, transplante de órgãos, entre outros. De acordo com o Ministério de Saúde, esse sistema atende mais de 190 milhões de pessoas, mas 80% depende inclusivamente dele. Notamos que a tecnologia, o acesso à internet e as redes sociais não estão disponíveis para todas as pessoas. Nosso objetivo é garantir que o acesso à internet e as redes sociais possam impactar de forma positiva na vida das pessoas. Para garantir o acesso à internet a todos, poderiam ser feitas as campanhas para arrecadação desses aparelhos, barateá-los, criar locais de fácil acesso e que seja público para os cidadãos e, entre muitas outras formas de incluir e tornar os meios digitais a servir a todos. Na educação, a tecnologia permite que os estudantes tenham contato com novas ferramentas cada vez mais requisitadas na rotina pessoal e no mundo profissional, além de oferecer recursos para um processo de ensino-aprendizagem mais flexível e dinâmico. A tecnologia apoia diretamente o uso mais eficiente da terra, do trabalho e de outros insumos, impactando positivamente no combate à forma mundial. A evolução tecnológica pode ser uma grande aliada da sustentabilidade, ajudando com o combate ao desperdício, a melhoria nas qualidades dos transportes e da saúde, a criação de produtos mais duráveis, a reciclagem e o monitoramento de atividades ilegais. Podemos perceber no nosso cotidiano os diversos problemas que envolvem o meio ambiente, como a poluição e o aquecimento global. Nosso objetivo é tomar medidas exigentes para combater a mudança climática e seus impactos. Um relatório da ONU aponta que a população mundial chegará a 11,3 bilhões no início do próximo século. Por isso, estime-se que a temperatura global irá aumentar. Para que as mudanças sejam significativas, deve-se ter mudanças nos hábitos dos cidadãos no cotidiano, como evitar o uso do plástico, buscar formas alternativas aos formativos vizos, consumir produtos sustentáveis e diminuir o consumo de carne e leite. Uma das formas mais simples e eficientes de preservar o meio ambiente é separando lixo. Você pode separar o lixo orgânico em sujeito de alimentos de lixo que pode ser reciclado. Além disso, ainda pode fazer a separação dos diferentes tipos de lixo reciclado, como vidro, papel e cartão, embalagens, plásticos, entre outros. O lixo reciclado, além de ajudar na preservação, também auxilia na geração de empregos para pessoas que trabalham, transformando lixo em novos produtos. O fluxo de automóveis contribui muito para a poluição do ar em razão dos gases poluentes que são liberados pela queima de combustível, principalmente o gás carbônico. A emissão desses gases poluentes influencia diretamente no aquecimento global. Portanto, uma maneira eficiente de ajudar a reduzir a poluição atmosférica é reduzir o uso dos carros. Notamos que a extrema pobreza no mundo vem diminuindo, mas isso está acontecendo a passos ainda muito curtos. Nosso objetivo é reduzir a desigualdade dentro do nosso país e acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. 27 milhões de brasileiros sofrem com a extrema pobreza, que equivale a 12% da população, segundo os dados mais recentes. De acordo com a lei, todos nós somos iguais perante ela. Contudo, há desigualdade salarial entre homens e mulheres e a grande dificuldade de negros acharem empregos apenas por serem negros, além de existir uma gigantesca desigualdade econômica que é comprovada pelo fato de que 1% mais rico da população brasileira possui a mesma fortuna que 50% dos mais pobres. Uma proposta para auxiliar nos problemas citados seria investirmos nos estudos para podermos gerar melhores trabalhos para os negros e para as mulheres deficientes, para podermos ajudá-los a conquistar os direitos que nós temos hoje em dia. Outra dação importante que precisam ser feita são combater o racismo, promover ofertas de emprego, combater a discriminação contra as mulheres, melhor gasto de dinheiros públicos, investir em saúde e educação e combater a corrupção. Notamos que a educação que está disponível para todos é muito inferior do que realmente deveria ocorrer, principalmente nas escolas públicas. Falta de tudo, falta de estrutura, falta de formação contínua para os professores e falta de interesse dos alunos, pois entende que a escola pouco acrescenta na vida deles. Nosso objetivo é assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos. Dadas retiradas do estudo e do observatório do PNE mostram que o acesso à educação infantil e do ensino fundamental atingiu sua totalidade, mas as taxas de conclusão das últimas etapas da educação básica ainda são baixas. Os indicadores citados se agravam ao considerar a população negra pertencente ao quadro mais pobre dos brasileiros, assim como os moradores rurais e das regiões norte e nordeste do país. Elevar a qualidade de educação implica uma série de ações organizadas, tais como melhorar o currículo escolar, o que já vem sendo trabalhado com a BNCC, também investir em infraestrutura, na formação docente e de gestores e comunidade escolar, além de aumentar o financiamento da educação básica. Todas precisam contribuir. As escolas devem ser sítidas de aprendizagem saudáveis. Os professores devem respeitar as normas e serem respeitados. Os estudantes tendem de frequentar as escolas. Os jovens podem promover a educação de pais passando as informações aos seus colegas. Os pais precisam formar uma rede de apoio. Notamos que os projetos sociais podem mudar e impactar radicamente a vida das pessoas de forma positiva. Então, nosso objetivo é fortalecer e reforçar as parcerias para que os projetos sociais possam acontecer e impactar radicamente no futuro mais próximo. Para quem não sabe, os projetos sociais são trabalhos desenvolvidos sem fins lucrativos, que querem um desenvolvimento econômico e cultural. Resumindo, são iniciativas dadas pelas organizações da sociedade civil, ou ONGs. Esses projetos não são geridos pelo Estado. Na maioria das vezes, são projetos voluntários, o que trazem pessoas sem fins lucrativos para ajudar. Mas não precisa somente ser voluntária para ajudar. Também é válido doação de alimento, dinheiro e alguns objetos. Um projeto social impacta ambos os lados, tanto aos que recebem auxílio, quanto aos que são voluntários. isso pelo simples fato de que quando há um projeto social, o motivo é ser algo benéfico para a sociedade. Portanto, faz bem para as desenvolvidas. Sabemos que esses projetos impactam a vida das pessoas de forma direta, pois existe uma mudança significativa após a realização desses projetos. Temos como exemplo a distribuição de alimentação e roupas de frio para moradores de ruas, promoção de oportunidade para que pessoas de baixa renda tenham um visual melhor, aumentando a chance de empregabilidade, possibilitando crianças a serem realmente crianças por terem dias de lazer. Meu nome é Brasil. Minha família é o mundo e minha casa é o planeta. Eu sei, você sabe, precisamos cuidar da nossa casa. Eu sei, você sabe, a diferença é uma virtude entre povos. Logo, encontraremos várias saídas, mas é preciso respeito. Eu sei, você sabe, o cenário exige uma resposta para acionar as feridas abertas sem distinção. Eu sei, você sabe, guerras, crises econômicas e pandemias transformam a casa dos meus irmãos. basta, eu quero paz, eu quero trabalho, eu quero saúde. Eu sei, você sabe, eu penso, debato e ágio pela harmonia dos meus irmãos. Eu sei, você sabe, mas caso não saiba, lembro que somos irmãos e em nossa casa temos um pai. Assim, nós saberemos. Eu estou toda arrepiada, que show que eles deram, hein? Ah, e que recado, vê-se muito massa aí, ó. Vamos cuidar da nossa casa, do nosso próprio mundo. Exatamente. Mas, Alecrim, eu tenho uma anúncia triste para você. Triste? Não, não acredito. Infelizmente, a gente está chegando na reta final. Poxa, Maia, estou tão empolgado, estou adorando aqui ver o talento da galera, dos nossos alunos, professores. Por mim, eu ficava aqui a noite toda. Eu também. Mas a gente ainda pode fechar com chave de ouro. Ah, então vamos nessa, acho que com certeza. Para finalizar, vamos assistir o que o nono ano preparou para nós. Bom, sob o direcionamento dos professores Davi Gomes, Marcos Viana, Mariana Lins e Shirley Cavalcante, o tema foi ataques de tubarão. Algo que foi muito, muito notificado nesses últimos tempos aqui com a gente. É, e eles recriaram um programa super massa chamado Shark Tank, numa tentativa de achar solução para evitar tantos ataques. Eu achei muito massa, então bora assistir? Bora. 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 Oi, tubarões, me chamo Calão Duarte, sou CEO da empresa SVA, uma empresa especializada em projetos de criação de recibos artificiais. Oi, sou o Mário Sérgio, CTO da empresa SVA. Nosso papel aqui hoje é apresentar e vender um projeto que traz a solução para os ataques de tubarões em Recife. Mas afinal, por que os tubarões atacam os banhistas? Os tubarões tigres e galha preta são as espécies responsáveis pelos ataques na região que queremos atuar. Entre os principais fatores que levam aos ataques é a estaxiação do homem, que acaba atraindo essas espécies para regiões próximas à praia. Na região metropolitana do Recife, por exemplo, os ataques relacionam-se com a construção do porto de Suape. O que queremos é recuperar a vida no ecossistema. Tudo isso que foi roubado do mar. Os arrecifes artificiais marinhos são estruturas de pequeno ou grande porte, rígidas e submersas, normalmente constituídas de concreto ou materiais obsoletos da indústria. A implantação dessas estruturas pode contribuir para a recuperação da diversidade biológica em áreas costeiras degradadas e reduzir a pressão sobre os arrecifes naturais, incentivando também o turismo subaquático e a pesquisa científica. Como são feitos esses arrecifes artificiais? Fazer arrecifes artificiais não é nenhum mistério. Nossa opção para a construção desses arrecifes são estruturas de concreto armado. Os blocos são feitos com o cimento com o pH corrigido. Não é o mesmo concreto da construção civil. Nós temos todo um cuidado e os arrecifes da empresa SVA seguem um padrão. Todos eles têm de 40 a 50 centímetros e pesam 120 quilos cada um. Vocês sabem me dizer se esse projeto já fez sucesso em outros países? Em países onde esse método já está implantado os resultados podem ser considerados excelentes. Como exemplo de sucesso podemos citar países como Japão, França e Bulgária. Nos arrecifes já implantados nos países citados podem ser observados uma grande quantidade de vida marinha o que estimula a reconstrução da fauna e flora. Por quanto vocês gostariam de vender esse projeto? Dois milhões de reais. Eu não vejo como eu agregaria nesse projeto não é meu meio e é por esse motivo que eu estou fora. Também não me identifico muito com o projeto estou fora. Sabe qual é o Mário? Sempre fui muito ligado à natureza à praia gostei muito desse projeto estou dentro. olá, boa noite estamos aqui para mais um Shark Tank hoje temos três empresários da Bee Company será que eles vão conseguir convencer os tubarões? Boa noite tubarões nós somos a Bee Company uma empresa com finalidade de tentar diminuir os ataques tubarões nossa empresa tem um projeto dividido em duas partes os banheiros inteligentes e o gradeado de proteção chegamos a esse projeto devido dos acontecimentos de onde moramos onde 68 ataques foram contabilizados entre 1992 e 2021 sendo 14 deles na praia de piedade na igreja em 15 dias tivemos dois ataques de tubarões o local é onde ocorre um de cada cinco incidentes do tipo notificados no estado desde a década de 1990 essa condição se dá à construção do Porto Suape há uma correlação significativa entre o número de navios do porto e a ocorrência de ataques os tubarões reconhecidamente costumam seguir grandes embargações vamos começar com os banheiros criamos os banheiros pois muitos ataques ocorreram com banhistas que usaram o mar para fazer necessidades desde o nosso banheiro isso diminuiria em muitos casos o design moderno e confortável foi projetado pela arquiteta Yasmin Cavalcante com o objetivo de atrair banhistas e conscientizá-los contaremos com um painel LED de avisos como o mapa das áreas protegidas pelo gradeado tábua de maré diz que ajuda locais com maior incidência de ataques mapa das nossas redes e os próprios anunciantes nos sanitários também teremos um alto-falante que passará recados alertando os banhistas em inglês e português e como funciona a questão de saneamento não será poluente? não, não será degrairmos as tubulações nas tubulações de esgotos mais próximas de cada sanitário estou interessado no gradeado como funcionaria? o gradeado vai ser uma grade com dispositivos que emitem ondas eletromagnéticas que afastam os tubarões vai funcionar como uma grade de proteção que será instalada nas áreas com maior incidência de ataques como na imagem a seguir iremos instalar uma área de 500 metros quadrados que será isolada pelos nossos mecanismos e dispositivos como vocês fariam para monitorar tudo isso? teríamos torres de observação com salva-vidas ao longo da área a manutenção seria feita por quem e de quanto em quanto tempo temos uma equipe especializada para fazer esse tipo de serviço com checagens mensais e manutenção de 4 em 4 meses e a manutenção dos banheiros seriam viáveis? nossa empresa conta com uma grande equipe de manutenção por serem banheiros com tubulações de banheiros de domicílio são mais fáceis e eficientes a manutenção vai acontecer duas vezes por semana sobre os anunciantes como é que iria funcionar? entraremos em contato com as marcas interessadas para negociar o valor de acordo com o tempo e conteúdo que será exibido no painel LED tá e qual a proposta de vocês? viemos aqui com o intuito de vender 40% da nossa empresa por 24 milhões desculpa mas independente da proposta eu estou fora porque não é meu tipo de negócio e eu creio que não vai agregar na minha rede eu adorei o projeto de vocês mas acho que com 40% não consigo fazer com que me gere benefícios quero 100% da sua empresa estamos dispostos a vender 100% da nossa empresa sim por 60 milhões não consigo arcar com 60 milhões por esse motivo estou fora não tenho certeza se posso comprar por 60 a minha proposta é 53 milhões desculpe mas 58 milhões é mais vantajoso para a B Company só posso arcar com 53 aceitamos negócio fechado é parece que eles conseguiram boa noite e até a próxima que ideias geniais eu gostei Alecrim você eu adorei nossos alunos botaram para quebrar mas uma pena que a gente chegou ao fim vamos botar aquele na edição mas foi massa o bom que dá para a gente assistir quantas vezes a gente quiser porque a dedicação da nossa galera foi nota sei lá nota mil muito bom mas vamos para os nossos agradecimentos vamos não podemos deixar de agradecer a toda a equipe da gestão pedagógica direção coordenação tutores e auxiliares de coordenação que estavam à frente desses projetos o nosso muito obrigado e vamos agradecer também aos professores do DM nossos professores divinos que ajudaram a deixar esse trabalho aí excelente é e aos nossos estudantes que são nota 10 e apresentaram um trabalho impecável e arrasaram mais uma vez e também a nossa equipe de mídia a Lucas a Duda que nos ajudaram a fazer tudo isso acontecer e a você Alecrim meu parceiro de apresentação o meu muito obrigado muito obrigado também a Maiara Oliveira estando aqui com a gente e a você que está em casa toda a galera que se juntou para assistir isso dessa vez a gente está distante mas em breve a gente vai estar aqui num sec se Deus quiser de forma segura tá bom e juntinho para celebrar para a gente se apresentar para a gente curtir qualquer evento do Divino Mestre é isso aí muito obrigada pela participação de vocês até a próxima até a próxima e aí e aí Legenda Adriana Zanotto